Bom, meu nome é Marcos Leite, eu trabalho na Artsoft, eu tô muito feliz de estar aqui, o evento foi muito enriquecedor, o conteúdo que foi divulgado com a galera, o clima, a ideia de você compartilhar informações, trocar conhecimento, nota mil. É, eu tô aqui numa figura que a gente já vem trabalhando isso, eu já conheço o Tiago já há bastante tempo, a gente vem trocando bastante figurinha, eu aprendi muito com ele ao longo dos anos, não conheço o Tiago de agora, e estar aqui no evento vem a reafirmar algumas coisas, vem te trazer novas informações, oxigenar nossas ideias, né, e esperando chegar semana que vem pra colocar algumas coisas em prática. O processo que o Tiago trouxe pra gente é simplifica, né, dá pra trazer pra equipe, eu tô doido pra já chegar na equipe, abrir esse mapa na frente, discutir, é realmente bem inovador, eu acho que vai ser bem útil lá pra Artsoft. Não, eu acho que é fundamental, a gente como no dia a dia, a gente precisa de alguém que nos ajude a drivar o processo, né, pra que não dê os caminhos, né, pra que a gente não esqueça de nada, né, a gente precisa de uma segunda opinião, né, eu acho que o barato da mentoria é a gente dividir isso, ter alguém pra contribuir com a informação dentro da empresa, e certamente o sucesso vai vir, né, a gente dividindo, a gente, dois são mais fortes que um. Vai ser, vai ser, vou levar esse dever de casa pra empresa, né, eu já tô convencido agora, convencer os sócios e trabalhar junto. Vai ser, 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 vai ser